Até quinta-feira, representantes do governo e especialistas participam no Rio de Janeiro de uma das maiores feiras de energia da América Latina. Em debate, segurança energética, investimento em tecnologia e expansão das áreas de exploração de petróleo e gás natural. 350 expositores participam da feira e apresentam novas tecnologias. No estande da Petrobras, os visitantes podem pilotar um simulador de última geração que reproduz operações realizadas no pré-sal. Debater a produção de energia em um mundo em transformação é o principal objetivo da feira. Atualmente, o setor de óleo e gás representa 15% do produto interno bruto brasileiro e o país é o nono maior produtor de petróleo do mundo. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, fez uma previsão sobre o aumento da produção de petróleo e ampliação das concessões. Em dezembro de 2022, realizaremos o primeiro leilão de partilha de produção do sistema de oferta permanente. Serão 11 blocos, podendo arrecadar até 1,3 bi em bônus e garantindo investimentos mínimos de 1,2 bi. Os representantes da indústria do petróleo acreditam que o setor vai gerar mais empregos e arrecadar mais impostos. As grandes descobertas que foram realizadas nos últimos 10 anos, algumas delas estão no Brasil, como é o caso do pré-sal e como é o caso da margem equatorial, que também tem uma boa perspectiva. Então, o Brasil ainda tem muitas reservas a serem exploradas. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o trabalho de exploração é acompanhado pelo governo federal para garantir o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade do setor. O setor de óleo e gás já está no caminho de uma nova economia verde. Você tem aí petróleo com a menor pegada de carbono do mundo aqui, apresentado aqui pela Petrobras. O Brasil tem uma oportunidade de ser um país da segurança da energia e também da energia verde para o mundo.